Caraba, eu não tenho a ver, sabe o que é? Vê, estrujida, oh, vestá, a minha é meu filho, E tem mais que me desrujida, oh, vestá, a minha é meu filho, E tem mais que me desrujida, E tem mais que me desrujida, oh, vestá, a minha é meu filho, E tem mais que me desrujida, oh, vestá, a minha é meu filho, Eu perdi a Deus